Hoje o programa relato está no departamento de tiro à bala do Clube Caça e Pesca Santo Berto, no bairro Tamandaré, na divisa entre Bento Gonçalves e Gairi Baldi. Eu nunca havia pegado em uma arma antes, é sério! Prepare-se para uma quebra de paradigmas, essa equipe é mega-profissional. Eu comecei a atirar em 88. Eu comecei a atirar em 89, 90. O cheiro da pólvora contamina, né? Ela vicia e o cara vai seguindo. Você nunca vai aprender o suficiente. Nunca. Você continua aprendendo, 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 buscando técnicas, aprendendo inovações. E você está sempre correndo atrás de resultados. Porque você não tem uma equipe que te ajuda. Não é um time de futebol que tem gente te ajudando. É um tiro individual. E a briga com o teu subconsciente. Com o teu consciente. Com o teu racional. Você não tem que se preocupar em atirar melhor com o colega. Você tem que se preocupar em não errar. A técnica é essa. Ele emagrece você. Porque você entra numa condição que quando você sai, você sai acabado. Fisicamente. É uma meditação. Que você fica. Não posso errar. Não posso. Depois, se você treinar muito, não é acertar. É que nem você está caminhando. Eu só não posso tropeçar. Caminhar é normal. Essa que é a meta, né? Então, ele é muito competitivo com você. Já fazem mais de 30 anos que a gente pratica o tiro esportivo. E começou por acaso, sabe? Um dia visitando aqui o caça e pesca. Na época, eu acho que não era nem sócio ainda. As pedanas eram aqui no lado, onde é o tênis hoje. Pedana é onde eles praticam o tiro ao pato. Estávamos assistindo. E aí, um atirador que era conhecido meu e primo, pois foi presidente do clube, Roberto Paulo Fracalossi, nos convidou para dar uns tiros com a arma dele. E foi aí que a história começou, porque nos apaixonamos por esse esporte. E o meu filho, com 11 anos, começou a atirar junto comigo. E criamos praticamente a adolescência dele. Nós passamos dando tiro no Brasil todo. E ele só parou de atirar quando ingressou na universidade, que daí ele não podia mais conciliar. E ele se sagrou, inclusive, na época, campeão brasileiro de faça olímpica, com 16 anos. Participou da equipe brasileira de tiro. E depois ele saiu e eu continuei a minha trajetória. Então, fiz muitos amigos no tiro, porque normalmente as provas acontecem a nível nacional no Brasil todo, a nível estadual em vários municípios. Então, a gente não vai e atira logo e vem para casa, não. Existe toda uma confraternização também. Me angariou muitos amigos que eu carrego até hoje. Então, eu sempre tive o tiro como um esporte, um lazer. Nunca levei para o lado da competição. E sim, numa condição de criar e fazer amizades. A gente realmente convidou muita gente para ver para o nosso clube. Nós realizamos aqui provas do brasileiro, antes que qualquer outro clube no Rio Grande do Sul, provas de faça olímpica, o tiro olímpico. Antes mesmo de Caxias do Sul, mesmo antes de Porto Alegre. Depois que esses clubes começaram a trazer as etapas do brasileiro para cá. Então, o Bento sempre recepcionou bem os atiradores de fora. E eles voltaram para cá. E tornaram o Cacipés, que é o Santo Berto, em um clube muito conhecido. É uma referência do tiro. É isso aí. É uma referência. Walter, você começou na mesma época que o João? Praticamente na mesma época. Em clubes praticamente distintos. Mas como existe essa confraternização entre clubes, acaba virando uma família. E depois migrei para cá. Inclusive, na época, o João Paulo era diretor de tiro. Aí eu comecei a tirar aqui. Você atirou, você comandou o dedo. Isso aí. A gente não comanda o dedo. Você atirou ali, né? O subconsciente. E viu toda a dificuldade que é a concentração. O atirador, depois de muito treino, ele faz isso praticamente automático. E ele não puxa o ativo. O consciente sabe, o teu cérebro vai te dar um comando involuntário e ele vai disparar. Quando existe a combinação de visão, a respiração, o enquadramento, o dedo dispara. Quantos metais tem aqui? Umas seis, sete, só aqui. E assim, e o atirador? Por um erro, quer atirar todas. É um erro. Ele deixa de se especializar. Ele deixa de se aperfeiçar naquele item. Eu, por exemplo, eu... Porque nós somos atiradores avadores, na verdade. Então a gente quer atirar. Quer atirar. O resultado, ele é significativo, mas o prazer de atirar é que... É que nem o nosso amigo Garbinho. Ele está se aperfeiçoando na categoria fogo central 25 metros. Ele se vê naquele espaço, naquela modalidade. Eu já me vejo na modalidade 50 metros. Não que seja melhor. Eu me sintonizo com isso aí. Não gosto de atirar 25 metros. O João Paulo já, pelo amor, é fanático já, numa outra modalidade. Desarmamento foi um balde d'água. Meu filho, o dele também, sofreu com esse problema. Porque para você transitar com uma arma tem que ter documentação, uma série de coisas. E o meu filho era de menor, não poderia transitar com arma. Eu tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar. Só que chegou um ponto que nem acompanhando eu não podia mais atirar. Então como é que o Brasil vai fazer atiradores olímpicos se já começam a atirar com 25 anos de idade? 25 anos para ter uma arma. O auge do tiro é aos 18, 20 anos. Para uma pessoa chegar na performance, é ali. E o brasileiro espera chegar aos 25. Não tem? Não tem. Na opinião de vocês, existe muito preconceito com o bote de arma? O que que estranha? Não, está mudando, está mudando, está mudando. Mas ainda tem que a arma é um tabu. Ainda existe. Existe muito ainda. Existe. O Brasil se atribui à arma a responsabilidade do crime. É. Que na verdade são cabeças. A responsabilidade do crime é quem está por trás da arma, quem puxa o gatilho. Então querer desarmar a população das armas de fogo, teria que desarmar a população de facas. Fechar as fábricas de armas, teria que fechar a Tramontina também. Amor de Deus, eu tenho muitas armas e nunca... Aliás, não pode ter uma pendenga na polícia. Você não pode ter. Nenhum processo. Se o seu vizinho bater a janela e você reclamar e der uma ocorrência, você não transita mais com a arma. Acabou. Para você ter o CR, você tem que ter certidões negativas em todos os anos, civis e criminais. Agora a bandidagem não, ela anda armada sem arma. E nos comparam a bandida. Sem pensar que até logo esses dias atrás ali, a gente tinha que renovar o CR a cada dois anos. Era um surto. E demorava seis meses para ver o documento. Na verdade, o tiro, ele é um esporte que disciplina. Então se o garoto começar a atirar, ele vai ser um garoto com disciplina, sabe? Com certeza, porque ele tem que ser disciplinado para poder ter ar. Senão você pode estar causando acidentes, inclusive. Então é uma disciplina que libera o lugar. O pessoal começou a falar do tiro, como eu vim da colônia, vim do interior. A gente já se criou com arma, caçando. E aí já tinha um perfil de querer saber mais sobre o tiro, porque é interessante. E aí o pessoal, uns colegas que eu tinha de caçadas, me levaram até o clube Caça e Pesca, que foi aqui que eu comecei. E comecei na elite do tiro. Então tu tem muita discriminação, muita coisa porque tu é jovem e tal. E aí o que aconteceu? Comecei a aprender e vira uma cachaça. Porque é um esporte fabuloso, é mal interpretado na sociedade brasileira. Então tu vê nichos de alta cultura, se tem um esporte de primórdia, e não é. É um esporte fácil, mas usa muita técnica.